Fãs de Silo, fãs de Fão, eu convoco vocês pra assistir a nova série de Mistério Constelação da Apple TV+. Vocês vão amassar, por quê? Porque é aquele tipo de série que vocês vão criar teoria. Eu sei que vocês amam teoria, eu amo teoria e Constelação tá sendo aquela série semanal que eu tô a cada 9 episódios pensando, meu Deus, o que que tá rolando aqui? Eu nunca sei a resposta, mas é tão bom não saber a resposta e receber peças do quebra-cabeça e ficar pensando sobre essas pecinhas até o próximo episódio. Já assisti 6 episódios e hoje eu vou trazer a recomendação dessa série pra vocês na primeira parte do vídeo onde eu vou falar sobre ela sem spoilers e na metade pro final eu quero falar um pouquinho sobre as minhas considerações do que eu vi até agora, algumas teorias do que eu espero pros próximos episódios e é isso, eu quero saber também de vocês, então enche os comentários lá, me falem se vocês estão assistindo se vocês gostaram, não gostaram, quero muito saber o que vocês estão a dizer sobre Constelação e as teorias. Encha de teorias os comentários, gosto de teorias, então encha lá. E antes de começar a falar sobre a série, já deixa o like que é muito importante, vai me seguindo pra mais conteúdo de séries de filmes e é claro né, comenta lá embaixo que é sempre importante. A Apple TV Plus adora uma série de ficção científica, o catálogo deles é repleto desse estilo de série e eu também gosto, então eu sempre fico feliz quando eu lançar uma, vou lançar logo mais matéria negra, alguma coisa assim e eu tô empolgado pra ver essa também, vou trazer vídeo sobre essa também aqui pro canal. Mas uma das melhores coisas da Apple não é só a série de ficção científica, é que na verdade eles pegam séries de ficção científica com um bom elenco. E aqui em Constelação nós temos a maravilhosa Naomi Repace, vivendo a Joe Erickson, uma astronauta que enfrenta um problema na Estação Espacial Internacional e todos os amigos dela que estavam nessa estação abandonam a nave, vão pra Terra e ela fica lá em cima e tenta consertar o problema que tá rolando, só que a tadinha acaba enfrentando muitos perrengues, gente. Durante os primeiros episódios é perrengue atrás de perrengue, ela não tem muito de paz. E ela até esbarra numa cosmonauta que tá flutuando ali no espaço, numa das cenas, e você fica pensando, o que tá rolando? De onde essa cosmonauta veio? Até ela ficar surpresa. E esse é um ponto muito abordado durante a temporada. Na parte com spoiler, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E assim, a Joe enfrenta várias adversidades no espaço, mas no final das contas ela acaba conseguindo fazer o que ela precisava fazer e ela encontra ali o caminho dela de volta pra Terra. Só que quando ela chega na Terra, ela percebe que tem algo de errado rolando ao seu redor, porque tem peças da vida dela faltando, peças essas que ela não imaginava que poderiam existir ou que poderiam desaparecer, ou que poderiam mudar. A cabeça dela tá muito confusa quando ela retorna pra Terra. E a gente se pergunta, será que ela tá vendo coisas? Será que ela ficou louca no espaço? Será que o que ela tá falando é verdade? E realmente algo tá acontecendo de errado em torno dela? A gente fica se fazendo muitas perguntas nos primeiros episódios. E assim, a partir do quarto, quinto episódio, as peças começam a fazer sentido. Principalmente porque vocês vão ver que vai ter um experimento ali quântico, né? Uma pesquisa quântica que o governo começou a orquestrar lá no espaço com esses astronautas. E essa pesquisa é tão misteriosa, que ao mesmo tempo te deixa instigado pra tentar entender qual é a conexão dela com todas essas loucuras. Conexão essa aqui no final das contas, a gente vai discutir um pouco mais na parte com spoilers. Mas que assim, é interessante a abordagem que a série trouxe sobre esse rolê quântico. E é isso, espero que até o final de temporada eles coloquem mais informações importantes sobre isso, porque eu quero muito saber como funciona todo esse rolê aí quântico. Mas assim, o ponto que eu quero chegar é que você vai ficar fissurado nessa série. São muitas perguntas, poucas respostas. A gente vai teorizar ao longo dos episódios. E é muito divertido ficar montando o quebra-cabeça junto com os personagens, porque nem os personagens sabem o que tá acontecendo. Então é na vibe de From, é na vibe de Silo. Aquela coisa meio doida que tá rolando ao nosso redor, e a gente não sabe como resolver, onde tudo isso vai chegar. Enfim, eu senti que o tom da série é gélido, mas ao mesmo tempo certeiro. O drama familiar em torno dos protagonistas também funciona muito bem. E a dinâmica da história sempre deixa a gente envolvido a cada novo episódio. Obviamente, algumas pessoas vão sentir que o ritmo da série é meio lento, e ele realmente é. Mas isso é muito proposital, porque eles querem criar uma sensação de paranoia ao longo dos episódios. E a Joa emana tão bem essa sensação pra gente, que realmente a gente entra na cabeça dela. E se vocês notarem, a Nomi Repace tá perfeita pra esse papel. Ela consegue colocar aquele olhar esbugalhado em algumas situações que você fica impressionado. Pra mim, ela sempre entrega ótimas expressões. E aqui não é diferente, tanto que cada uma das variáveis dela conseguem ser diferentes e únicas. Então, é isso que eu tenho pra dizer até esse ponto. E eu vou deixar claro que a série começa a fazer sentido a partir do sexto episódio. Que assim, é onde realmente as coisas do quinto episódio e do sexto se unem, pra você entender melhor o que tá rolando. Não que você vai entender tudo, mas a série pelo menos tá dando algumas respostas. Tanto que eu esperei eu assistir seis episódios, pra eu ver se a série realmente não ia enrolar a gente até o final. E quando eu percebi que eles não tão enrolando, eles estavam realmente fazendo algo legal, eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. Mas o sexto episódio, pra mim, é o meu menos favorito da temporada até agora. É um episódio um pouco mais chato, porque ele recapitula quase tudo que rolou nos episódios anteriores, só que de uma perspectiva diferente. A gente vai falar um pouco disso na parte dos spoilers agora. Mas, ainda assim, é um episódio muito importante. E era isso que eu tinha pra falar. Constelação tá disponível na Apple TV+. Ainda tem mais dois episódios pra acabar a temporada. Depois eu vou trazer um vídeo sobre o final de temporada, pra gente conversar mais. Se esse vídeo for bem, na verdade, eu faço esse vídeo bem, engaje. Coloca lá nos comentários do vídeo um astronautazinho, pra eu saber que você assistiu até esse ponto. E me conta lá nos comentários se você pretender assistir a série, se já assistiu suas teorias. Fica aqui nessa parte do vídeo agora, pra ouvir as minhas considerações sobre a temporada até agora. Temos muitas coisas pra conversar ainda. Já deixa aquele like, se inscreve no canal pra próximos conteúdos e vamos falar com spoilers. E teremos spoilers dos seis episódios já exibidos, tá? Então, se você não assistiu os episódios, já fica avisado. Eu preciso começar essa parte dizendo que ao longo da temporada, a gente foi percebendo que a Jo tava mais perdida que segue em tiroteio. A Tadinha tava sem entender porque tudo na vida dela tava estranho, tava esquisito, tava diferente. E ao mesmo tempo, ela também tava tendo flashes de outras vidas que ela não sabia que tinha. E acaba que ela estava meio que colidindo com realidades paralelas. E tudo isso começou lá no espaço, com o experimento Carl, do Harry Caldeiras. Que foi desencadeado pelo Paul. E ainda lá no espaço, a loucura da Jo começou quando ela viu aquela cosmonauta misteriosa do lado de fora da estação espacial. E isso foi meio que o ponto de partida pra mostrar pra gente que toda a estrutura do espaço e do tempo tava se rompendo aos poucos. E assim, obviamente a gente sabe que essa cosmonauta não é da realidade da Jo que a gente tá vendo. Então é de outra realidade e provavelmente ela apareceu ali por algum motivo. E isso faz eu voltar lá no começo da série, quando o Harry explicou um pouquinho pra gente sobre superposição quântica. Onde ele disse que de acordo com a mecânica quântica, a mesma partícula pode existir simultaneamente em dois estados diferentes. No caso, a Jo e a Alice parece que estavam vivenciando o conceito desse tal experimento. Onde elas estão coexistindo em dois locais diferentes. Tanto que a gente pode lembrar lá no episódio 5 que a Jo... Tanto que a gente pode lembrar no episódio 6 que uma das versões da Jo morreu lá no espaço. E ela por algum motivo acabou trocando de lugar com essa daí que morreu. Então, se a gente for pensar por um lado, talvez a Jo que a gente tá vendo seja a Jo que morreu no espaço. E a Jo que tava vivendo a vida dela no bem bom foi pro corpo da Jo Mort. Pelo menos é mais ou menos essa minha linha de raciocínio. E a gente não sabe muito bem a maneira com que as duas trocaram de corpo. Mas a gente sabe que elas trocaram porque a Alice não fala sueco. Nem chama a Jo de mamãe. E assim, essa é uma questão que a série precisa desenvolver um pouco depois. Mas a gente chega nesse ponto lá no final do vídeo. Porque ainda falando de troca de corpos, eu quero comentar que o Harry aparentemente também trocou de lugar com seu eu alternativo. Só que o nome desse eu alternativo não é Harry. É Bud Caldeira. E tá ali decidido a se vingar do próprio Harry. E a gente não sabe também se o Harry e o Bud, ou o Harry e o Bud, sei lá, ele tá ficando louco. Enfim, se a Jo trocou de lugar com a outra versão dela, pode ser que ele realmente não esteja ficando louco. Mas toda a ambiguidade que a série traz pra tentar apresentar esses personagens está me deixando louco. Então é difícil. Mas eu imagino que ele não esteja enlouquecendo porque a missão espacial do Bud estava indo bem, a gente entende essa história. Mas a do Harry deu errado. Porém a vida dele foi muito melhor do que a do Bud. Só que o Bud odeia ter que carregar o fardo do Harry. E esse pode ser um dos motivos pra ele querer se vingar. Então a gente pode ter essa dupla batalha entre versos alternativos por conta disso. Mas não temos uma resposta concreta até o momento. E agora vamos falar um pouco do episódio 6, onde a narrativa se desenrola pelo olhar do Paul. E aqui a gente tem já uma terceira realidade. Onde ele liberou o experimento do Carl, mudou a estrutura do espaço e do tempo, né? Igual a gente já viu nos episódios anteriores. E fez com que universos alternativos convergissem. E nessa realidade, ele sobreviveu e a Jo acabou morrendo. Diferente da realidade que a gente tinha visto até agora. E o Paul acabou indo pro universo do Harry. Que no caso é o Bud nessa realidade. Só que o Bud tava puto com o Harry. Por conta do que eu acabei de falar, que a vida dos dois era diferente. E acabou que esse querido do Harry sacou uma arma, atirou no Paul. E isso deixou o final dele inconclusivo no final do sexto episódio. Mas assim, a gente não sabe muito até esse ponto motivações. E eu não quero nem chegar ao ponto de tentar teorizar. Porque eu tô focado aí no rolê quântico que eu até agora não entendi. Mas recapitulando um pouco lá pro quinto episódio. Quando a Jo foi tentar entender um pouco mais sobre aquelas fitas que ela acabou recebendo. A gente acabou ouvindo daqueles dois irmãos. Que eles meio que estavam recebendo uma transmissão de rádio vinda do espaço. Transmissão é essa cara muito misteriosa. Mas essa transmissão meio que dá uma esperança pra gente. E também pra Jo. De que ela não tava ficando louca. E realmente tinha alguém lá em cima em algum momento. Então essas fitas podem provar pra Jo. Que o universo alternativo realmente existe. Ou na verdade pode ser a prova inicial pra ela procurar mais provas. Porque talvez nem todos acreditem nisso. Mas eu sei que esse vai ser o pontapé pra ela entender sobre universos emaranhados. E se viu até esse ponto do vídeo coloca uma galáxia nos comentários. Ou algum planeta pra eu saber que você viu até esse momento. E assim, de um modo geral eu notei que até esse ponto da história. Constelação é uma série que lida muito com... E se? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Enfim, eles lidam muito com as consequências de você fazer algo. E como isso impacta na nossa trajetória e na nossa vida. Então é uma série muito assim. Por isso que tem várias realidades diferentes. Cada uma com uma consequência diferente. Com uma ação diferente. Com algo diferente rolando. É o conceito de multiverso se a gente for pensar, né? Então acaba que muitas das coisas até esse ponto não foram explicadas. Mas precisam até o final de temporada. Ou precisam já deixar uma pontinha solta pra uma segunda. Eu preciso de uma explicação do porquê a Jo, a Alice, o Paul e o Harry foram afetados por essa convergência de realidades. Quero também saber mais sobre o experimento Carl. E o que ele fez com o espaço-tempo. Como que ele realmente funciona. Eu quero muito entender isso. E como começou também o estudo pra isso. Eu acho que precisam dar um episódio ali só focado nisso. E a gente também precisa entender um pouco sobre a missão da Apollo 18. Gente, que deixou o Bud e o Harry, né? Meio conflituoso consigo mesmo. É... Talvez até a própria cosmonauta, né? Que a Jo tava vendo. Venha desse lugar, dessa missão. E talvez o Carl tenha sido acionado nessa tal missão. E por isso que já tenha começado as transmissões um pouco antes da gente ver esse rolê da Jo, do Harry, do Paul. Então eu tô achando que a cosmonauta vai ser daquela época. E talvez a gente tenha uma viagem no tempo aí. A gente voltando pra aquela época. E talvez alguém daquela época ouvindo o que tava rolando aqui nessa época. Sei lá. Eu sei que são muitas perguntas, muita maluquice rolando. Mas a série tá me deixando cativado. Eu estou aí toda sexta-feira dando play nos episódios. Empolgado pra ver o que vai acontecer. E é isso que eu tinha pra falar. Me conta aí o que vocês estão achando de constelação. Quais são as teorias de vocês? O que vocês esperam pros episódios finais? Concordam com o que eu disse? Não concordo? Posso estar ficando maluco em algumas coisas? Posso. Mas essa série está me deixando assim. Deixa o like que é muito importante aqui no vídeo. Se inscreve com mais conteúdos de série de filmes. Eu fico por aqui. Grande beijo. E tchau.